Vai segurando E ainda tá no Fluminense Tá no Fluminense, exatamente, tá no Fluminense Olha a finta que fez aí O Kaique lançou dentro da área Esqueiro já recuperou a zaga corintiana Saiu bem o Murilo Boa escapada pelo meio Bom passe, vem chegando o Corinthians Murilo vai botar aqui, vai bater pro gol Bateu pra fora Uma cidade interessante do Pedrinho Que fez o gol é que ele tá no Corinthians desde o sub-11 Desde o sub-11 De lá foi subindo de categoria Foi pro sub-17 Aí a gente já sabe que 17, 18 anos Eles já sobem direto pro sub-20 Lá vem o Corinthians O cruzamento dentro da área, passou pela zaga Vai sobrar Pro Kaique fez, boa finta, vai passar Passou, vale o chute cruzado Passou, vai sobrar pro Corinthians Olha o chute De campeonato paulista pra quem sabe um dia chegar Em um grande clube também Vem Corinthians de novo Kaique Pela esquerda Vitor passou, ele não quis Tocar pro Vitor Virou uma belíssima bola na direita Bira vem com ela Jogou na direita com o Léo Léo vai fazer o cruzamento na área O toque de cabeça pra fora Tira de qualquer maneira A zaga Do time do Ecos Continua o Corinthians com a bola Domina bem O Kaique Parte pra cima Bom, passe na esquerda O cruzamento veio O Corinthians Acho que agora Efetivamente É manter Essa pressão Que ele vem fazendo Escapou do primeiro Murilo Vai se aventurando no meio Fez outra finta Abriu Boa bola Vem pela esquerda Agora o time do Corinthians Enfiada dentro da área Boa tabela com o Arthur Coelho Giovani Escapou bem Tentou buscar ali na ponta O Kaique Chega primeiro o jogador Do Ecos Mas o Kaique recuperou Fazer A defesa E já ligar Tentar ligar o contra-ataque Com o Biro Olha o lançamento do Biro Que beleza Pro Kaique Kaique encara a marcação Dá aquela sambadinha Na frente da marcação Voltou com o Biro De campeonato